Olha aí ó, o trabalho não foi tão simples assim né, como a gente pensava, tivemos problemas de fiação aqui, fio encurto, no caso da instalação muito deteriorada, muito antiga né, tá o Delmar aqui, abrindo o buraco ali com a pá, pra poder fazer a tubulação, pra passar o fio lá pra cima do poste, onde o Maicon tá colocando as luminárias, reformando né, no caso, não tá tão fácil não, tá, mas a gente tá aí, tá na luta. Tchau.